Boa noite, boa noite pessoal, boa noite Cadê esse cantador que ando percurando o tarque e nem se percura a agulha, a gente não me de encontrar Minhas pacuera chacoaia quando eu vejo encontros de dois cantador pão Cadê ele, cadê, cadê? Sou eu mesmo da um touro em carne e outro palicezinha, Zé Ó, só ouço mesmo, porque a carne sorveteu, ó, carne é falta de bom Pois vamos ver, quem pode mais chorar mesmo, rasga a viola aí, minha gente Vamos ver, por enquanto eu encontrei garganta na vida Vamos ver, goteira Vê, senhor Ô, peito velho, tá aqui o sino, é hoje de terra tríneca da casa Eu me chego lá o touro em conhecido embaixador Pra cantar um desafio, não respeito o cantador Vai, isso é verdade Minha Zepa é meu nome, tô pior que cá saber Abre a boca e te vou ver, cantina como quiser Não, e é mesmo que corte Abre assim Minha Zepa quando me danco, tô pior do que ser pênis Arranco os olhos da cara, tu fica assombrando Minha Zepa quando me danco, ninguém pode me aguentar Eu pego ovo na terra e quarto vão te mamar Minha Zepa nasceu de madrugada, hein? Minha Zepa Valer-me Nossa Senhora, valer-me Santa Maria Minha Zepa vou te botar morando na Estrebaria Na Estrebaria que eu morar, fica um lugar pra você E o capim que me sobrar, seu torre tu vai comer Quais, é a merda, Valma, agora? Virou? Na boca de quem não presta, o que é bom não tem valia Eu quero sair montado na festa da sua tia Na festa da minha tia, agora? Minha Zepa não tô quieto, não vai, seu torre eu vou mudar No burro, não vou fofoar Minha Zepa deixe de engrota, tu vai entrar no chicote Eu já te botei rabicho, vai tá só botar felote Seu torre eu canto e direito, vem minha mãe devagarinho Cavalo que roubar muito, deixa a casa no caminho Ai na Zepa quando canta em chaveia do pescoço Parece um cachorro velho quando tá roendo Cantador da sua marca e o botão do meu chiqueiro Você amalha na corrente, seu cachorro viadeiro Olha aqui minha gente, para com essas viola ai Ouça sua peça e vergonha, esse meio tá viola na cabeça Tá calhar seu pau de dia tripa, tem som de gato, ladrão O que você tá pensando? Me segure, me segure essa mulher que já tô ficando com cor ao quente Que vai acabar em forceura, minha gente Uai, eu tava vendo que esse desalque ia acabar em barulhos Eu nunca achei encantador que não aguentasse o naranjão E se eu sento o braço nesse peço, me segure pessoal, me segure Obrigada Obrigada